O Sergipe Rural desta semana, Embrapa Tabuleiros Costeiros, orienta agricultores a investir no plantio de mais de uma cultura para ajudar no enfrentamento de crises no campo, entre elas a soja. No centro-sul do estado, vamos mostrar que o Maracujá tem conquistado espaço nos pomares do perímetro irrigado Piauí, em Lagarto. Do povoado Santa Rosa do Hermírio, em Poço Redondo, a expectativa de mais uma edição da Grande Festa dos Amigos do Leite. Em Nossa Senhora da Glória, o destaque é o investimento na palma forrageira para a alimentação dos rebanhos. E ainda, as informações para agricultores que pretendem pagar as dívidas contraídas pela perda da safra e que buscam linhas de crédito com juros mais baixos para saudar o prejuízo e voltar a investir. Essas e outras notícias você assiste no Sergipe Rural, que vai ao ar no sábado, às 7h30 da manhã, com repriso no domingo, às 8h30 e na quarta-feira, às 9h da manhã. Eu espero você!